Bom pessoal, tudo bem? Olha só, estamos de volta! Coisa boa, né? Bom, trata-se de um rapaz de 42 anos Ele estava me falando que caiu na tentação E mexeu no canto da unha E vocês vão ver o que sobrou pra mim A melhor parte Bom, como todos já sabem Eu preparo a unha antes Se vocês observarem bem Eu deixei a unha amolecendo E agora Algumas aplicações, né? A laser, pra poder promover a nogesia E vocês vão ver que eu vou começar a corrigir o corte da unha E melhor Na semana passada recebi Um convite maravilhoso Pra poder estar atendendo em São Paulo uma vez por mês O convite foi feito de um... É um amigo meu É um médico E ele atende em uma clínica nos jardins em São Paulo E me fez o convite pra poder estar atendendo pelo menos uma vez por mês Bom, e agora eu quero saber da opinião de vocês Pra ver o que vocês acham Eu quero ver a opinião de vocês Eu acho que vai ser uma boa Sabe o que é melhor? Sabe o que é bom? É você saber que... O seu trabalho tem reconhecimento O seu trabalho tem frutos Ele tem posição positiva Isso é muito bom É gratificante É viciante É por isso Que eu falo E sempre comento Eu sempre falo pra vocês Se dediquem ao máximo Vocês tem que respirar Tem que comer Tem que alimentar o que vocês gostam E principalmente O trabalho O trabalho ele é muito importante É por isso Que é muito bom Vocês Fazerem E buscarem Os princípios Do saber Do gostar Porque os frutos Que a gente pode colher São Inimagináveis É muito bom Quando você Planta bons frutos E colhe bons frutos Isso é ótimo É gratificante Um amigo meu Sempre me falava Que Às vezes Sempre eu comento também Que o sucesso Ele é em três dimensões Ele dói É dolorido E dá trabalho Normalmente Quase ninguém Quer pagar esse preço Esse preço É pra poucos É por isso Que Nós Somos responsáveis Pelos nossos atos Nós somos responsáveis Por tudo aquilo Que nós Fazemos E mais ainda É mais importante ainda Você ir sempre Buscar O que? Sempre o melhor Olha só A nossa unha Olha o que ficou Pra mim Tá vendo? Ficou a melhor Parte Ou seja Só o pedacinho Tá aí Ó Bingo Problema resolvido Sem nenhuma lesão Sem nenhum corte Sem Praticamente Nada Perfeito O pedaço da unha Que tava dentro Do dedinho dele Se vocês observarem Tem até um pouco De pulso Tá vendo? Agora imagina O que meu amigo Não tava sofrendo Bom né pessoal Olha só Curativo Oclusivo O dedo dele Ficou ótimo Também Que eu já tirei O curativo E ficou Perfeito Praticamente Não teve Nenhuma lesão Não teve nada Então Ficou super Super bem O dedo dele E o mais importante Foi tudo assim Muito tranquilo Sem nenhum problema Bom O áudio original Da sala Vocês escutaram Eu trabalho assim Nessa descontração É o Meu lar A minha casa Onde eu passo Super bem E vocês tem que procurar Isso Passar super bem No trabalho também Que Vai ser Assim Quando vocês Menos esperar Já acabou o dia Bom né pessoal Olha só Um abraço pra vocês Tá Tudo de bom E até o próximo vídeo Tchau 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 Tudo de bom É O Tchau 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 Obrigado.